Obrigado. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui em mais um Fórum da Liberdade. Ao contrário do PIB brasileiro, o evento que continua crescendo sempre, né? Não vai faltar espaço daqui a pouco. Primeiro, eu me desculpe para os meus colegas aqui. Eu vou falar em português. Eu já moro em Floridão há três anos agora e vocês podem imaginar que o meu inglês ficou muito pior. Então, eu vou falar em português. Bom, a provocação do painel sobre o agente de mudança, o indivíduo, né? Eu fiquei refletindo sobre o que eu traria aqui para dividir com vocês. E eu sou autor de um livro sobre a escola austríaca chamado Economia do Indivíduo. Eu sou autor de um livro sobre Ayn Rand chamado Egoísmo Racional, o Individualismo de Ayn Rand. Então, eu acredito que eu tenho alguma credencial para falar em nome do individualismo. Mas o que eu venho trazer hoje para vocês é uma visão um pouquinho diferente. Eu vou tentar criar uma ponte entre a visão mais individualista, libertária, a qual eu já fui muito simpático a ela, e uma visão um pouquinho mais conservadora de preocupação com o coletivo, sem cair, porém, no coletivismo. O que é o coletivismo, ou o que eu chamo de a praga do coletivismo? O coletivismo é quando você pega um atributo, uma característica do ser humano, e nós temos tantas, né? Gênero, inclinação sexual, altura, preferência ideológica, nacionalidade. O coletivista é aquele que pega um atributo, uma característica nossa, e considera como a única relevante. Ele só enxerga aquilo. Então, o racialista só enxerga raça na frente. As feministas só enxergam gênero na frente. Os marxistas só enxergam classe e os nacionalistas só enxergam nação. E o indivíduo de carne e osso, em nome dessas abstrações, da nação, da classe, do gênero, eles se tornam meios sacrificáveis em prol desse bem coletivo. Então, isso é a praga do coletivismo que eu venho condenando e combatendo ao longo da minha vida toda. Porém, eu percebi que, a despeito de obviedades a respeito do perigo dessa visão, o tribalismo, xenofobia, nós contra eles, dividir para conquistar, eu comecei a perceber que havia também um perigo do outro lado, do individualismo exacerbado, que acaba tratando o indivíduo como uma espécie de ilha autônoma, que não importa muito o entorno. Os zeitgeist, os valores e as ideias que são disseminadas na sociedade, a sua vizinhança, a sua nação, a sua nacionalidade, nada disso teria muita relevância para alguns individualistas mais aguerridos, mais radicais. E é curioso que, até um paradoxo, a própria esquerda pariu a algo chamado política de identidade, que está tão na moda, que é uma mistura de coletivismo, porque são movimentos coletivistas, mas com um pouco de hiperindividualismo. Cada indivíduo é quase uma nação isolada. Basta pensar que o movimento LGBT, que começou com poucas siglas, hoje é LGBT, Q, X, T, X, Y, Z. Quer dizer, é um negócio enorme. Teve um deputado alemão que, para fazer troça da situação, ficou dois minutos congratulando todos os tipos de gênero e escolhas existentes. Quer dizer, o sujeito acha que é um golfinho, ele é um golfinho. Não, ele tem que respeitar a sua individualidade, como brincou o Soft Park. E isso está acontecendo. As pessoas estão numa era de não julgamento, onde vale tudo aquilo que o indivíduo diz que ele acha que é e ele quer ser. E nós temos, supostamente, que respeitar isso, e não importa o impacto que isso tem na sociedade. Então, eu comecei a perceber que, enquanto eu tenho muito apreço pela ideia do individualismo, kantiano ou handiano, o indivíduo como um fim em si mesmo, eu comecei a ficar um pouco receoso, com um certo cuidado, dessa visão que beira, como eu chamei num artigo antigo, a sociopatia. Quer dizer, eu não ligo para o entorno, e debatendo uma vez com um anarcocapitalista bem radical, ele chegou a me dizer isso. Eu quero o meu direito de consumir ou não drogas, mesmo que o resultado disso fosse 99% da população viciada em crack, na Cracolândia. Não me importa, desde que eu tenha a liberdade de escolher. Eu achei um comentário, no mínimo, insensível. Mas, enfim, a ideia de Robson-Cruzoé numa ilha, é tudo uma abstração muito bonita para nossos modelos teóricos. Só que Robson-Cruzoé já carrega uma cultura britânica toda com ele para aquela ilha. O menino-lobo, ao contrário, é algo bem diferente e não é civilizado. Então, o próprio Freud, o pai da psicanálise, já dizia em Mal-estar da Cultura que o viver na cultura gera angústia, gera mal-estar, porque nós temos que aceitar justamente as limitações impostas pela sociedade para aquilo que a gente chama de civilização. Aristóteles, muito antes, já falava que o homem é um animal político, um animal social. Então, nós temos que ter cuidado para não transformar a ideia de homem em um inseto gregário, um cupim, uma abelha. Mas eu acho que nós também devemos tomar cuidado para não transformar o homem em uma ilha isolada, alheio ao entorno e ao resto do mundo. Eu andei lendo, sim, alguns autores mais conservadores, minha filha chegou na adolescência, tudo isso me impactou. E Roger Scruton, um desses autores que eu gosto muito, ele tem um conceito que ele trata em alguns livros, nesse último que ele escreveu, Where We Are, sobre o Reino Unido e o Brexit, ele chama de oikofilia, oikos do grego, que significa mais ou menos lar, home. Quantos poemas, quantas músicas, quantos livros na literatura trataram da sensação, do sentimento de pertencer a algo que a gente chama de lar de casa? Bom, eu, como um expatriado voluntário, posso dizer que isso pesa. Isso pesa e eu sinto falta de muitas coisas que são minhas raízes no Brasil. Então, eu acho que nós não devemos, como liberais, virar as costas para essa realidade, para essa busca do ser humano por um sentimento, um sense of belonging, como eles dizem nos Estados Unidos. O iluminismo francês é o mais conhecido, o mais falado. Nós vimos ontem até a Marina Silva, presidenciável, elogiando a máxima liberdade, fraternidade, igualdade da Revolução Francesa. Ela só esqueceu que acabou em Robespierre, degolando todo mundo no terror e depois Napoleão. Então, o efeito prático. O efeito prático dessas ideias bonitas na abstração, eles são deixados de lado nessas horas. E o que era o iluminismo francês? Era o iluminismo da arrogância racional. A razão com R maiúsculo que aqueles filósofos achavam que tinham descoberto e queriam fazer tábula rasa do mundo. Queriam criar um mundo novo, ex nihilo, do nada. A Notre Dame virou templo da razão. E só aí você já tem ideia do grau de arrogância. Quiseram apagar todo o histórico para trás, todo o acúmulo que nós temos de conhecimento, inclusive conhecimento não consciente, como chamava a atenção Hayek. Aquilo que está dentro das tradições, dentro de várias formações institucionais. Ele usava a palavra formações para comparar com formações rochosas. Não era algo de design inteligente, criado deliberadamente por mentes brilhantes. Era algo que foi emergindo ao longo de tentativa e erro por séculos a fio. Há um outro iluminismo, porém, que é muito mais ignorado quando se fala dessa época, e que eu acho que devemos olhar com um pouco mais de carinho, como fez a historiadora americana Gertrude Himelfarb, que é o iluminismo britânico, escocês especificamente, mas o britânico em geral. E esse iluminismo, David Hume vem à mente, Adam Smith vem à mente, eles tinham um foco muito maior na questão do que eles chamavam de virtudes sociais. Exatamente isso, como chamava Adam Smith, em teoria dos sentimentos morais, a empatia pelo próximo, sentimentos de se preocupar com o coletivo. E olha que ele era o cara que defendeu ali a mão invisível, pelo egoísmo, o auto-interesse, como nosso jantar não vinha pelo altruísmo do açougueiro, mas pela busca dos seus próprios interesses. É a famosa frase dele. Mas esse mesmo pensador tem um livro anterior menos conhecido, no qual ele começa defendendo o sentimento de empatia pelo próximo. E eu acho que nós estamos precisando resgatar um pouco isso. Porque a ideia do egoísmo racional é muito bonita, muito interessante, instigante, mas se você diz que é nobre tudo aquilo que o sujeito faz para si mesmo, não se sacrificando pelos outros, não vivendo como um escravo pelos outros, o que é absolutamente louvável, eu acho, e deve ser perseguido, ainda mais num país tão coletivista como o Brasil, mas aí você fica meio confuso, porque então o empresário, o empreendedor, que abre uma locadora de veículos para oferecer um serviço absolutamente útil e saudável para a sociedade, ele vai ser comparado, em equivalência de valor moral, ao empreendedor que abre ali uma boca de fumo para atender a demanda por vício e por drogas. Então, eu não consigo entender que isso é exatamente virtuoso. O Michael Moore, por exemplo, faz os seus documentários, entre aspas, por favor, e ele é milionário, e as pessoas consomem o seu produto voluntariamente. Então, do ponto de vista mercadológico, unicamente mercadológico, ele é um empreendedor de sucesso que merece ser louvado. Só que ele está empurrando o goela abaixo dos trouxas, socialismo e mentiras. Então, isso não pode ser tomado como pé de igualdade a um cara que está fazendo uma luta para levar mensagens que nós consideramos como liberais ou conservadores muito mais dignas da sociedade e da vida em sociedade humana. Há sempre uma região cinzenta, linhas tênues que dividem, obviamente, essa visão que eu estou aqui defendendo, de se preocupar com o coletivo e não cair no coletivismo. Um ótimo exemplo disso é o patriotismo de um lado e o nacionalismo do outro. O patriotismo, ele vai beber dessa fonte da oicofilia, do apreço pelo lar, pela vizinhança, pela minha casa, enquanto que o nacionalismo vai virar justamente um instrumento de autoritários, estatistas, que vão tratar o cidadão, não como cidadão, mas como súdito e um meio sacrificável para os fins da nação, que ele é que vai definir. Então, são coisas diferentes, mas a gente acaba, muitas vezes, tratando nos debates como se fossem equivalentes. Não são. O meu ponto, e que eu levei um certo tempo para perceber, dessa fase, desses livros que eu citei, até a fase mais liberal, conservadora, com filha, adolescente, de hoje em dia, é justamente essa preocupação com o entorno, com os valores disseminados na sociedade, com a moral que aquele povo que está à nossa volta assume como moral, o que eles consideram ético. E essa preocupação é que acho tão relevante que nós não podemos jamais deixar de lado em prol de um individualismo exacerbado e mal calibrado ou mal avaliado. Eu cito um pensador alemão chamado Norbert Elia, ele tem um livro chamado A Sociedade dos Indivíduos, em que ele faz essa provocação, ele faz uma comparação com uma melodia, por exemplo. Do ponto de vista individual, as notas musicais seriam os indivíduos, e elas têm lá a sua razão de ser, seu direito à existência, mas não há como negar que dependendo da composição delas, elas formam uma melodia bonita de um lado ou uma cacofonia sem sentido do outro. Os tijolos que compõem uma casa, a mesma coisa, a mesma ideia. Podem construir algo belo, durável, ou podem construir uma porcaria qualquer, sem sentido. Então, essa visão do ser humano como uma ilha isolada, onde nação não importa, onde o outro não tem tanto valor, desde que me deixe em paz, live and let live, é uma coisa que eu considero hoje um pouco perigosa ou prejudicial, se for mal interpretada na cabeça, especialmente, e aí eu lamento, mas eu digo, meio Nelson Rodriguiano, na cabeça de jovens. Jovens têm uma tendência a ter um apreço maior por utopias, radicalismos, fazer tabula rasa do passado e criar um mundo novo possível do zero. E isso é um tanto perigoso. É um tanto perigoso. Historicamente, não deu muito certo quem foi por esse caminho e, acreditem, a Revolução Americana não tem nada a ver com isso. A Revolução Americana tem muitos pensadores sérios que consideram uma espécie de revolução conservadora. Ela tinha lá um Thomas Paine, um Thomas Jefferson, que, inclusive, flertaram com a Revolução Francesa, sim, mas ela tinha também um John Adams, que era um burkiano americano. E, aliás, Edmund Burke, só para deixar claro, o pai do conservadorismo, ele era um liberal Whig, só que ele tinha senso de realidade, ele percebeu que os jacobinos iam destruir a Europa. Já estavam fazendo isso na França. Então, a sua revolução, as suas reflexões sobre a Revolução em França é uma reação de um liberal à ameaça jacobina revolucionária. E aí vem a prudência, vem esses valores que são associados ao conservadorismo. Cautela, vamos com cuidado, não vamos achar que o mundo começou hoje e que todos os antepassados eram idiotas. Então, eu acho que essa visão é que nós temos que tentar trazer aqui. E a minha visão, a minha interpretação do mundo que a gente vive hoje é justamente é de que o pêndulo, o pêndulo individualista, libertário, no sentido ruim da palavra, progressista, essa coisa de que cada um é cada um, faz o que quiser, ninguém tem que julgar, vendendo hedonismo irresponsável para os jovens, essa visão toda que nós temos visto tomar conta aí das universidades, o egoísmo é lindo, faz o que quiser, desde que não invada a esfera dos outros. Eu acho que esse pêndulo extrapolou. E daí eu acredito que os liberais, liberais clássicos, têm um motivo, hoje em dia, para buscar uma aliança tática que seja, uma associação com esses que eu passei a chamar de conservadores de boa estirpe. Essa tentativa de síntese entre um individualismo, entre a liberdade individual bem defendida, ao mesmo tempo com essa preocupação com as tais virtudes sociais, com o entorno. Eu posso ir embora do Brasil e não olhar para trás e viver minha vida de forma egoísta nos Estados Unidos. E dane-se, eu acredito que não teria o mesmo valor para vocês, inclusive, do aquilo que eu faço, de dar a cara a tapa, de lutar para melhorar o Brasil. E por que eu faço isso? É só egoísmo? É só auto-interesse? Eu acho que quem tem esse discurso acaba desvalorizando figuras como, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, que está andando repleto de seguranças, botou a sua família em risco, se sacrificou para cumprir o seu dever. Sim, é o seu dever, não só o seu dever da sua função, como um dever cívico. Mas isso não tem mais valor do que alguém que é apenas egoísta e dane-se o Brasil e vira as costas e vai embora? Eu não consigo acreditar nisso. Então, nós temos que voltar a valorizar aqueles que se preocupam e se dedicam, de alguma forma, com as causas coletivas, com o seu dever cívico, com a luta em prol, sim, da sociedade, do país, da nossa nação, da construção de uma nação que nos dê orgulho. Isso não vai ser feito só com a mensagem egoísta, só com a mensagem de auto-interesse. Isso vai necessitar, na minha opinião, dessa comunhão, dessa união entre essa mensagem liberal ou libertária que seja e a mensagem coletiva, mas não coletivista, daqueles que eu chamo de conservadores de boa estirpe. Eu finalizo, até antes do meu tempo, com uma frase que fecha com a música Hey You, de Pink Floyd. Together we stand, divided we fall. Portanto, univos, porque temos pouco a perder além dos grilhões que o Estado nos impõe. Obrigado. 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 Obrigado.